Aaaaaaah! Quando não tenho mais bom que vem Vindo no céu não tem mais estrelas Onde foi parar a coragem? Eu tô cansado, mas não desisto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mas posso ter uma luz lá em mim? Será que a guerra é na hora que eu vi? Não me julgue por não ser infernal Mas a verdade aqui no olhar E eu embora Eu só rejo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai ficar tudo bem Eu só rejo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai ficar tudo bem Oh, 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 oh